Boa tarde a todos, que Jesus possa nos amparar, nos ajudar, nos auxiliar na execução da tarefa que nem sempre sabemos se estamos preparados para ela ou não, mas a gente não pode fugir ao trabalho porque se a gente for esperar que esteja preparado direitinho, bonitinho para fazer alguma coisa a gente raramente vai fazer e uma das coisas que essa casa nos ensina, sempre nos ensinou foi justamente isso, apesar das dificuldades que nós temos, apesar das inseguranças, do medo de achar que não temos condições de fazer alguma coisa e muitas vezes achamos que não temos mesmo mas uma coisa que essa casa sempre nos ensinou, a enfrentar os desafios com a certeza do amparo divino em nossas vidas. Então, se o trabalho aparece, a gente faz o trabalho, rezando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Bom, nós sempre buscamos saber, o homem tem por natureza buscar saber o novo, embora muitas vezes ele fuja do novo mas ele tem a ânsia do conhecimento, de procurar saber como as coisas acontecem e nesses aspectos do universo, de vida em outros planetas, se existem outros planetas dentro do nosso sistema solar, eu falo do sistema solar, sempre foi a busca do homem ele sempre esteve de mãos dadas com a ciência, tentando buscar esse tipo de informação desde muito tempo, o homem estabelece programas, estabelece experimentos em que ele possa ser lançado para órbitas de outros planetas, para buscar a existência de vida em outros locais desde muito tempo, desde sempre, essa é a pesquisa do homem, essa é a tendência natural do homem e Kardec, na revista Espírita, de março de 1858, num artigo que ele escreve, ele nos diz assim Quem não teria perguntado, considerando a lua e outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos tivesse iniciado quanto à natureza desses astros, disso se podia duvidar Hoje, no estado atual dos nossos conhecimentos, há pelo menos possibilidades Mas fizeram-se a essa ideia, verdadeiramente sedutora, objeções tiradas da própria ciência A lua, disse, parece não ter mais atmosfera e talvez água Em Mercúrio, tendo em vista a sua proximidade com o Sol A temperatura média deve ser a do chumbo derretido Em Saturno, não temos termos de comparação para o frio que nele deve reinar Essa sempre foi a nossa especulação A existência dos planetas que nós conhecemos, mas a possibilidade de vida nesses planetas E continuando com o aspecto científico Em setembro de 1993, a revista Superinteressante Dava como título uma seguinte matéria A seguinte matéria Espaço congestionado Descoberta de novos corpos celestes E diz assim Cresce o número de corpos celestes que ninguém imaginava existir Entre os súditos do Rei Sol Então a ciência foi pesquisando Ela vai avançando Ela vai ocupando os espaços que lhe são inerentes O trabalho da pesquisa em busca da existência de outros planetas Nessa mesma revista Superinteressante Em março de 1996 Sai uma outra matéria com o seguinte título Um monte de planetas muito longe do Sol O planeta descoberto na constelação de Pegasus Parece não ser o único em condições de ter vida Fora da Terra Fora do Sistema Solar Outros dois corpos celestes Com as mesmas características Foram identificados nas constelações de Virgem e Ursa Maior Se parecem com Júpiter Uma imensa bola de gás Sem superfície sólida aparente Pelo cálculo da temperatura Podem ter água O que permite a presença de molécula orgânica Ou seja, que permite a presença de um tipo de vida qualquer neste planeta Então eles vão buscando a superfície sólida dos planetas E vão buscando a existência ou não de água Porque a gente entende como condições de vida As condições de vida que nós temos aqui Nós queremos imaginar o que existe no universo Com o conhecimento e com os olhos que nós temos aqui na Terra Com esse mundo aqui que nós vemos e percebemos Passa o tempo Em abril de 2008 A revista Veja, exatamente no dia 9 de abril Ela tem uma seguinte notícia Descoberto o novo planeta Cientistas espanhóis Anunciaram a descoberta do menor planeta Fora do Sistema Solar De acordo com os pesquisadores do Conselho Superior De Pesquisas da Espanha O feito significa um novo passo em busca de um planeta Com as mesmas características da Terra E que também seria capaz de abrigar alguma forma de vida O novo planeta possui a forma rochosa Então a gente vai vendo que no decorrer do trabalho científico Eles vão buscando se especializar cada vez mais Buscando informações mais detalhadas a respeito desses inúmeros planetas E agora, passando para 2009 No dia 5 de fevereiro de 2009 Também na revista Veja Encontramos a seguinte notícia Cientista estima vida inteligente em 38 mil planetas Vida inteligente em 38 mil planetas Cerca de 40 mil planetas São habitados por civilizações inteligentes Segundo o astrofísico da Universidade de Andeburgo A descoberta dos mais de 330 planetas Fora do nosso Sistema Solar Ajudou a redefinir o possível número de planetas Que são habitados por alguma forma de vida Continuando, terminando já essa nossa pesquisa pequenininha aqui O Estadão, o Jornal de São Paulo Agora no dia 16 de setembro de 2009 Ele publicou o seguinte Astrônomos confirmaram a descoberta do primeiro planeta com terra firme Fora do nosso Sistema Solar Acreditam que para ter alguma forma de vida Um planeta com tal condições Já é um avanço nas buscas Então eles já acharam um Fora do nosso Sistema Solar Com terra firme No dia ontem Dia 25 de abril De abril, perdão, setembro, ontem No jornal da manhã No jornal matutino da Rede Globo No Bom Dia Brasil Eles deram a notícia de que acharam água na lua Encontraram água na lua E nos diz assim A descoberta anima a comunidade científica Pode revelar mistérios sobre a vida fora da terra Então a gente vai percebendo que com todo esse trabalho científico Eles estão buscando Eles estão buscando conhecer alguma coisa Que a nível científico ainda é um tanto quanto misterioso Eles vão atrás Eles vão buscando Há muito tempo atrás Eu não me lembro quando Quando foi E essa revista depois terminou Acho que ela mudou de nome Acho que era a revista Ciência E passou a ser Galileu Não sei se é isso ou não Foi publicada uma matéria Que dizia assim Que após a análise Do comportamento do universo Dos astros De todas as estrelas De todas as galáxias Chegou-se a conclusão que Para que tudo acontecesse Da forma que acontece Para que todos os planetas Tivessem comportamento Se expandisse ou não expandisse Se acabasse ou não acabasse Acabasse uma estrela Não acabasse uma estrela Etc e tal Para que tudo acontecesse dessa forma Deveria haver A presença de alguma substância Preenchendo esses espaços Mas que eles não sabiam Que substância era essa Isso eu acredito Que ia ser lá no final Da década de 90 Se não me falha Muito a memória Final de 90 Início dos anos 2000 Por aí assim Mas eu acho que foi Mais na década de 90 Então eles não sabem O que é E continuam atrás Dessa informação Que há pouco tempo Saiu numa Foi comentada Uma matéria Que saiu Numa determinada revista Sobre energia escura Ele chamando de energia escura Essa alguma coisa Que eles não conseguem identificar Que eles sabem que existe Mas não conseguem identificar E diz assim essa matéria Misteriosa força Que compõe até 70% Do universo O restante é matéria E o faz expandir em velocidade Acelerada Desafiando a gravidade É um dos grandes enigmas cósmicos Um desafio para astrônomos e físicos Segundo John Peoples Que é um cientista Que estava encarregado De fazer essa análise Ele diz o seguinte A energia escura É uma propriedade Do espaço vazio Do vácuo É uma surpresa Ninguém esperava Que existisse Algo que podemos Inferir Mas não sabemos Exatamente o que é Ora A gente aprende Lá nos bancos escolares Que o vácuo O espaço vazio É o vácuo Que o vácuo Não tem nada Como é que vai haver A propriedade De uma substância Que é o nada Qual é a propriedade Do nada O que seria isso Foge a eles O conhecimento Talvez foge a eles O conhecimento Talvez o tenham E não queiram Revelar Este conhecimento Por questões acadêmicas Por questões Do meio científico Mas na maioria das vezes Foge a eles O conhecimento Dessa substância Que para a gente É mais conhecida Que é o nosso fluido Cósmico Universal Que está preenchendo Todos esses espaços Não tem espaço vazio O que nós chamamos O que a ciência Chama de vácuo De espaço vazio Nós sabemos Que está preenchido Com essa substância Que toma Uma forma Tão etérea Que toma Uma forma Tão quintessenciada Que eles não conseguem Analisar O que isso seja Então eles não conseguem Então passa a ser A substância Escura A energia escura Que tem a propriedade Do nada Que tem a propriedade Do vácuo Se chama Essa outra Alguma coisa Que eles não sabem Que é Mas que no seu conjunto Consegue deixar Esse universo Chegar e colocar lá Com a clareza Com a clareza do Kardec Como Kardec Coloca para a gente Na revista Espírita Mas se fôssemos colocar Para esse fórum científico Para esse meio científico Lá em 1800 E alguma coisa Que a lua Tinha água Que existia a vida Fora do Planeta Terra Que 38 mil planetas Existem civilizações Inteligentes Certamente Essa ciência Taxaria A quem Alegasse isso Como louco Porque não estava De acordo Com o conhecimento Que nós tínhamos Na época Com o conhecimento Existente Da época Então seriam taxados De loucos Iriam cair Na mão Da inquisição Não está certo A coisa está Complicada Porque é assim Que a gente imagina Na verdade No início Do século passado A gente poderia imaginar Que nós teríamos Um aparelhinho Pequenininho Cada vez menor E que você Conseguisse falar Com qualquer pessoa A qualquer momento De onde você estivesse A gente conseguiria Imaginar isso Lá nos idos De 1900 Se alguém chegasse E dissesse assim Olha Lá em 2009 Nós teremos Um tipo De telefonia móvel Nós poderíamos Pegar um aparelho E falar com esse aparelho De todas as formas Em todos os momentos Em todos os lugares Poderia-se imaginar Que lá Nos idos de 1900 Nós poderíamos Estar aqui agora Na casa de Leão Deni Fazendo um estudo E esse estudo Sendo transmitido Por um meio De comunicação Que é a internet Para todos os pontos Desse país Ou desse globo Onde existem pessoas Com possibilidades De acesso A internet Como os nossos companheiros Estão nos acompanhando Nesse momento Nós poderíamos imaginar isso De forma alguma Então o nosso conhecimento Ele vai ser As revelações Vão sendo trazidas Ao nosso conhecimento Na medida em que nós Vamos tendo condições De analisar isso E muitas vezes Nós somos Apresentados A essas Evoluções Tecnológicas Que não permitem Esses conhecimentos Através De filmes De ficção Quando a gente Pega lá Um seriado Por exemplo Jornada nas Estrelas Lá daquelas Primeiras séries O início Lá Das primeiras séries Que a gente vê O Capitão Kirk Pegando um aparelhinho E falando Lá Entre a tremenda nave Espacial No espaço O que é aquilo? Aquilo não é um precursor Do nosso telefone celular? Quando ele entregava Aos seus companheiros Um outro aparelhinho Um objeto Redondo Quem tiver Pode dar uma olhada Nessas séries Que é interessante Um objeto Redondo Pequenininho Entregando O que não poderia ser O precursor De um CD? Ou de um DVD? Poderia ser Mas se naquele momento Isso fosse revelado Eu ia dizer Isso não existe Isso não está acontecendo Né? A minha mãe Eu acho que eu já falei Isso aqui Ela Se tivesse encarnada Teria feito agora Na quarta-feira 95 anos E ela Quando ela era pequena Ela era criança A minha avó Ainda estava encarnada E um companheiro Um compadre da minha avó Chegou à casa dela Para convidá-la Quando inventaram o rádio Quando o rádio chegou À casa das pessoas Aqueles primeiros exemplares Do rádio Que não eram rádios galena Não era com válvula Nada, né? Ela Um compadre da minha avó Chegou à casa da minha avó E convidou Ela O meu avô A minha mãe E os irmãos Para irem à casa dele Para escutar o rádio Que aquilo era uma inovação Aquilo era uma coisa nova Ninguém conhecia Poucas pessoas tinham acesso Ao rádio Naquele momento, né? E a minha avó disse Que sim Que certamente Iria Mas muito católica Portuguesa Extremamente católica Que ela era Aí quando saiu Todo mundo É claro que as crianças Ficaram empolgadas Para poder chegar ali E escutar o rádio E quando ela saiu Quando o compadre saiu Ela reuniu os filhos E falou assim Olha só Nós não vamos lá Porque isso não é coisa do bem Isso é coisa do mal Porque uma caixinha de madeira Dizer que alguém Está lá dentro da caixinha de madeira Falando alguma coisa Isso não é coisa do bem Isso é coisa do mal Então a ideia que tinha Naquele momento A respeito do rádio Imagina ela Se estivesse no nosso meio Encarnado hoje em dia A gente conversando Através da internet Com pessoas De outros estados E de outros países Coitada Ela certamente Não iria resistir Porque o nosso conhecimento O nosso entendimento Ele vai evoluindo De acordo com o nosso conhecimento Então o que Kardec Colocou para a gente O que a doutrina espírita Coloca para a gente Desde sempre Nós estamos vendo Que a ciência Está chegando lá Passo a passo Pouco a pouco A ciência Está chegando lá Ela está conseguindo comprovar O que a doutrina espírita Está conseguindo comprovar Para o seu meio científico O que a doutrina espírita Já nos traz Há muito tempo Né? Agora A parte disso A parte dos mundos Que nós sabemos que existem A parte dos Das vidas Em outros planetas Porque nós Poderíamos ser Egoísticos O suficiente De achar Que só no planeta Terra Teria essa condição De vida Né? E a gente se pergunta também Tá Tá bom Tá legal Tá Eu compreendo Eu aceito Eu consigo compreender A existência de vida Em outro planeta Mas como é que é essa vida? Como é que é a forma Das pessoas? E mais uma vez A gente traz O nosso conhecimento Daqui De encarnados Com as nossas limitações Que a carne Que o corpo material Nos impõe Com as limitações Da visão Que o corpo material Nos impõe Do conhecimento Que ele impõe Com esse conhecimento Que nós temos aqui Que nós julgamos ser Muitas vezes O supra-sumo O melhor possível Nós queremos Compreender Aquilo que é Não é palpável Para a gente Né? A gente quer compreender Como é que é isso Porque nós temos A necessidade Desse concreto A criança Não tem a necessidade Se a gente acompanha A evolução de uma criança Ela não tem A necessidade De primeiro passar Para aquela fase Do concreto Dela conhecer as coisas Como elas são Para depois Ela poder passar Para uma fase De subjetividade Né? Abstrar os conhecimentos Ela tem esse conhecimento Ela tem essa necessidade Né? Há uns dias atrás Uma sobrinha Muito engraçada A gente conversando E conversando Entre família Aí comentamos assim Ah, porque fulano Fala pelos cotovelos Ela olhou para o baixo E falou assim Mas o meu cotovelo Não tem boca Por quê? Porque ela está Na fase do concreto Então ela só consegue Entender isso Dessa forma Como é que é falar Pelo cotovelo Se o cotovelo Não tem boca Ela não consegue Abstrair essa noção Né? De que falar pelo cotovelo É falar demais É falar Uma intensidade Muito grande Falar sem parar Então nós Dizemos para a gente Que a forma dos espíritos É sempre a forma humana Ah, mas será que o perispírito Dele é igual ao meu? Será que o perispírito é gordo? O perispírito é madro? O perispírito é assim? Sabe? Vai depender de quê? Do planeta Onde aquele espírito Estiver localizado O próprio livro dos espíritos Traz aqui na pergunta Na pergunta Na página Não Na pergunta 189 É 189? É Ele traz uma nota de página De pé de página Que diz assim Segundo os espíritas Segundo os espíritos Todos os mundos Que compõem o nosso sistema planetário A Terra é a dos habitantes Menos adiantados Física e moralmente Marte lhe estaria mais abaixo Sendo-lhe Júpiter Superior de muito A todos A todos os outros Né? Então por aí a gente vê Que a forma É a forma humanóide Agora O corpo A maneira como esse corpo Vai se apresentar Vai depender de quê? Do planeta Onde ele estiver localizado Né? Onde ele estiver localizado Esse corpo Vai ser Mais denso Ou menos denso De acordo com o planeta Em que ele estiver localizado Mas a gente quer imaginar Como seja E de repente A gente quer imaginar Um planeta Mais suave Mais sutil E que de preferência A gente possa ir pra lá Direto Né? Acabou a encarnação na Terra Olha, acabei Agora eu vou me dirigir Pelo menos pra um planeta Onde eu tenha Uma condição De vida Um pouco melhor Eu quero um planeta melhor Eu não quero um planeta Igual o da Terra Né? Mas o que eu estou fazendo Pra merecer esse planeta melhor? Igual o da Terra? Ou pelo menos Nas condições Em que a Terra Está se modificando Nas condições Em que a Terra Vai ficar daqui Alguns anos O que eu estou fazendo? Há muitas moradas Na casa de meu pai Mas eu quero qualquer morada Pra mim? Falando com sinceridade Perguntando lá dentro Do coraçãozinho da gente Eu quero qualquer morada Pra mim? Será que eu quero Regredir? Né? A gente sabe Que o Espírito Não anda pra trás Mas será que eu Será que eu Será que eu aguentaria Alguma coisa assim? Certamente eu não aguentaria Se eu vou merecer Eu não sei Mas que certamente Eu não aguentaria Eu acho que eu não aguentaria Né? Às vezes a gente Passando pela cidade Pelas ruas Passando pelas comunidades Mais carentes E que a gente vê Que existe uma condição De vida tão precária Uma condição de vida Tão difícil Uma condição de vida Tão Com tanta luta Com tanta coisa Né? Uma vez eu me peguei Pensando assim Eu digo Ah, Senhor Eu não me incomodo De voltar com o professor Na próxima encarnação Outra vez Não Pode me mandar Posso dar aula de manhã De tarde, de noite Como eu fiz Durante muito tempo Na minha vida Enquanto eu estava trabalhando Dar aula de sete da manhã Até as onze da noite Eu não me incomodo De dar aula de novo Mas pelo amor de Deus Não me coloque Numa condição de vida Igual a desses irmãos Que eu estou observando Aqui, agora Né? O que que é isso? O que que eu pensei? No momento em que eu pensei isso O que que eu pensei? Senhor Eu estava fazendo uma troca Claramente Estava fazendo uma troca Não me incomodo Estou te dizendo Que eu não me incomodo De trabalhar Talvez não com essa Entonação que eu estou dando agora Né? Mas eu estou lhe dizendo Que eu não me incomodo De trabalhar Pode mandar eu trabalhar Nos locais mais distantes possíveis Trabalhar o dia inteiro Sábado Domingo Feriado Eu não me incomodo Mas não me coloca Nessa condição de vida Que vai ser difícil Né? Na realidade Eu estava pensando O que? Eu estava pensando Em fazer uma troca Era pura Se a gente for analisar Friamente É isso Né? Por quê? Porque no fundo No fundo No fundo Nós queremos sempre Alguma coisa melhor Do que aquilo Que a gente tem Nesse momento E aí É que é a grande questão O que que eu estou fazendo Para obter Essa coisa melhor? Eu não quero Não desejo Não desejaria Ir para um mundo Mais inferior Que o mundo da Terra Como a Terra se apresenta Agora Né? Mas Eu estou contribuindo Para isso Eu estou Trabalhando Para isso Né? Em todos os sentidos No sentido maior E no sentido menor Naquelas situações Em que só eu Tomo conhecimento Mais ninguém Toma conhecimento Naquelas situações Que é a frente do mundo Eu estou esboçando Sempre o sorriso Sempre a palavra amiga Sempre a conversa fraterna Mas naquele momento Em que eu estou Sozinha comigo mesmo Será que eu sou Tão fraterna Assim quanto eu quero Me expor Diante do mundo? Será que o meu sorriso É franco É um sorriso largo Como eu apresento Diante do mundo? Ou será que eu tenho Lá as minhas questões E que eu não gostaria De sorrir tanto Quanto eu sorrio? A gente tem que se perguntar A gente tem que se indagar Né? Porque a gente precisa Entrar em contato Com essas mazelas Que nós temos Enquanto estamos a caminho Enquanto estamos trabalhando Eu preciso entender Que eu tenho Determinadas coisas Que não me agradam Mas que fazem parte de mim E que eu preciso trabalhar Se eu quiser Alguma coisa melhor Né? No evangelho Aqui no capítulo Que ele nos fala Sobre as diferentes moradas Na casa do pai No evangelho Está virando fascículo Está se despencando Coitado Também Já caiu até a primeira página Acho que é de 1990 Está tão velhinho Diz assim Lá no capítulo Que nos fala Sobre Há muitas moradas Na casa do meu pai Na instrução dos espíritos No item 8 Tem um pedaço Que ele vem fazendo A comparação Da terra Com os outros planetas Então ele diz assim Tomada a terra Por termo de comparação Pode-se fazer ideia Do estado de um mundo inferior Supondo seus habitantes Na condição de raças selvagens Ou das nações bárbaras Que ainda entre nós Se encontram Resto do estado primitivo Do nosso orbe Nos mais atrasados Nos planetas mais atrasados Do que a terra São de certo modo rudimentares Os seres que os habitam Revestem a forma humana Mas sem nenhuma beleza Seus instintos Não tem a abrandá-los Qualquer sentimento De delicadeza Ou de benevolência Nem as noções Do justo e do injusto A força bruta É entre eles A única lei Carentes de indústrias E de invenções Passam a vida Na conquista de alimentos Deus, entretanto A nenhuma De suas criaturas Abandona Então considerando Um planeta Mais inferior Dentro do nosso sistema solar Fora do nosso sistema solar Em outra galáxia Onde quer que seja Não sabemos Não temos ideia Mas temos ideia De como se apresenta O mundo Nos planetas mais Que apresentam a vida Em condições morais Mais inferiores Mais à frente Ele nos fala Sobre os mundos Superiores A Terra Aí ele diz assim Nos mundos que chegaram A um grau superior As condições da vida Moral e material São muitíssimo diversas Da vida aqui na Terra Como por toda a parte A forma corpórea Aí é sempre A humana Mais embelezada Aperfeiçoada E sobretudo Purificada O corpo Nada tem De materialidade Terrestre E não está Conseguintemente Sujeito Às necessidades Nem às doenças Ou deteriorações Que a predominância Da matéria Provoca Mais apurados Os sentidos São aptos A percepções Aqui neste mundo A grosseria Da matéria Obsta A leveza Específica Do corpo Permite locomoção Rápida e fácil Em vez de se arrastar Penosamente Pelo solo Desliza A bem dizer Pela superfície Ou plana Na atmosfera Não é o que a gente quer Já pensou que beleza A gente não ter mais Engarrafamento Não ter que enfrentar Engarrafamento Não ter engarrafamento Na manhã Não ter engarrafamento No final do dia A gente não quer isso Imagina você ter um corpo Que não fica tão Ligado Às condições de saúde De modo que as doenças Que incomodam a gente Apareçam Não é muito bom Nada de gastrite Nada de De apendicite Nada de diabetes Nada de problemas Cardíacos Nada de nada Não é muito bom Não é? Eu acho ótimo Eu acharia ótimo Agora eu tenho que fazer Por onde? Ir pra lá Eu não posso ficar Com o meu pensamento Terra a terra Com esse meu pensamento Egoístico Do que o primeiro eu Depois eu Terceiro lugar Eu Em quarto lugar Aí vem a minha família Em quinto lugar Vem a família indireta Aí em sexto Vem não sei o que lá Aí em sétimo Vem o vizinho Mais próximo Em oitavo Vem o vizinho Da porta seguinte Não é assim que a gente pensa Não é assim que a gente analisa Os nossos filhos São os amores Os filhos dos vizinhos São terríveis Aprontam todas O meu filho Coitado Ele É um pouquinho Levado Só Agora o filho do vizinho É um horror Sabe? Ele consegue desvirtuar A companhia De todas As outras pessoas Mas o meu filho Tá lá junto com o dele Mas o meu não O meu é bonzinho A gente pensa assim Por isso que a gente precisa Pra que a gente possa ter Esse amor universal Que vai mudar A característica Desses planetas Que nós vivemos É por isso que eu preciso De ter A reencarnação Nos mostra isso Eu preciso de estar Uma hora num grupo Outra hora num outro grupo E recebendo Nesse meu grupo familiar Que eu vou amar Incondicionalmente Seja de que maneira For Eu vou amar Incondicionalmente Eu preciso ter Aquele parente Complicado Eu preciso ter Aquele irmão Que me dá Preocupação O tempo todo Eu preciso ter Aquele filho Que precisa Do meu amparo Da minha ajuda Por muito tempo Na vida dele Eu preciso Da sogra Eu preciso Do sogro Eu preciso Do cunhado Eu preciso Do patrão Aquele patrão Que pega No meu pé Que cobra O meu pé Eu preciso Disso tudo Mas enquanto Essas pessoas Estão na figura Do patrão Do vizinho Do amigo Daquela pessoa Que a gente convive Socialmente Fica um pouco Fica um pouco Complicado Desculpar Muitas vezes Compreender Muitas vezes E muito pior Muito mais difícil A gente amar Em uma condição Incondicional Mas a gente Ama o da gente A gente ama A família da gente A gente ama As pessoas Que estão A nossa volta Então por isso Que nós precisamos Através Da reencarnação Receber Esses espíritos Que não são Os mais Caros Afetos Que nós possamos ter Para aprender A amá-los Se nessa encarnação Eu recebi Como marido Ou como filho Ou como sogro Ou como irmão Ou irmã Ou seja lá Que posição foi Eu recebi Um espírito difícil E eu dou conta Desse meu recado Do espírito difícil Eu consigo orientar Eu preciso Eu consigo Conduzir a vida Eu consigo amar Eu consigo perdoar Se nessa encarnação Eu recebi um E eu conseguir Realmente Fazer isso É mais uma alma Querida Que eu tenho Ao meu lado Ao longo Das minhas Múltiplas encarnações Das inúmeras encarnações Que eu terei Pela frente Se hoje Eu tenho Uma alma Querida Ao meu lado Se eu tenho Um grande afeto Ao meu lado Que me ajuda Que é Companheiro Que entende Que compreende Que ama E que perdoa Certamente Eu também Já poderei Ter restado com ela Em outros momentos Em que essa alma Não foi tão querida Tão amada Desse jeito Mas eu aprendi A amar Então é mais uma Que eu estou conquistando Para a minha família espiritual E muitas vezes A gente nem conhece direito As pessoas Às vezes você não conhece Porque quem garante A você Que no momento Em que você oferece Um copo d'água Para alguém Imagina alguém No verão do Rio de Janeiro 40 graus 41, 42 graus Chega alguém Sedento a sua porta Bate a sua porta E você oferece Um simples copo de água Imagina a gente Andando Nesse sol escaldante Do Rio de Janeiro Alguém chega e oferece Um copo de água Não é uma maravilha? Não é muito bom? Imagina alguém Com fome Imagina a gente Com fome Com muita fome Com vários dias Há vários dias Sem comer E alguém chega e oferece Um pão dormido Que seja Não dá para tapear Um pouquinho Aquela fome Que a gente sente Ali? Dá para tapear Um pouquinho A fome Que a gente sente E quem garante Que essa pessoa Que recebeu esse pão Que para mim Não era nada Que talvez de repente Eu pudesse até jogar fora Dar para o cachorro comer Ou jogar mesmo no lixo Não utilizar Quem garante Que essa pessoa Que recebeu um pão Numa atitude Muitas vezes impensada Da gente No automático Não vai se transformar Numa alma querida Que vai nos acompanhar Ao longo de encarnações A gente não sabe A intensidade da fome dela Nós não conseguimos perceber A intensidade do sofrimento Ou da alegria De um outro companheiro De um outro espírito Porque a dimensão da dor A dimensão da alegria É nossa Só nós sabemos O quanto dói Só sabe da dor De um filho Da perda de um filho Quem perdeu um Só sabe da dor Do desemprego Ou de qualquer outra coisa Quem passa pela situação A gente analisar As situações Em tese Partindo do princípio Do que aquilo Que a gente pensa É uma questão Agora quando a gente Vivencia aquela dor É uma outra questão E nós somos mestres Em fazer isso Nós julgamos E prejulgamos Sem saber O que realmente Se encontra No sentimento do outro Dentro do coração do outro Nós sabemos Às vezes nós até julgamos Dizemos assim Puxa vida Mas fulano Não se esforça Nem um pouco Né? Aí lembrando De uma companheira Da casa Uma vez Que ela Ela conversando E ela Alguém chegou pra ela E disse que ela Estava se esforçando pouco Que ela tinha que se esforçar mais Né? Aí ela perguntou assim Por acaso Você tem um esforçômetro Pra poder medir O meu esforço A gente tem esforçômetro Pra medir esforço De alguém A gente não tem De repente A pessoa que vem Uma vez por semana A casa espírita Pra ela vir Uma vez por semana A uma única reunião Pra ela É um esforço Muito grande Ela tem que Driblar Muitas coisas Ela tem que Passar por cima De várias situações Pra chegar naquele dia Naquele horário Né? Estar ali Só naquele horário Às vezes Ela não tem condições De fazer diferente Por razões Que nós nos conhecemos E que não nos cabe Conhecer A não ser que a pessoa Queira revelar Né? Mas nós temos esse hábito De prejulgar O próximo De prejulgar O outro Né? E aí Fica um pouquinho Complicado Fica um pouquinho Difícil pra gente Pra gente garantir Pra gente poder Galgar Né? Esses mundos superiores Numa próxima Encarnação Então eu tenho que Preparar aqui Eu tenho que Preparar agora Não dá pra Preparar depois Não dá pra Deixar pra amanhã E se não houver amanhã? A gente tem certeza Que amanhã Todos nós Estaremos aqui? Ninguém tem certeza Nós não temos certeza O que será da nossa vida Daqui a um segundo Daqui a um minuto Nós temos planos Né? Olha Eu vou à casa de Leão Deni A hora que eu sair de lá Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo Outro Mas será que eu vou Fazer isso mesmo? A gente tem planos pra isso? Planos tem Mas tem certeza Mas tem certeza De que vai acontecer assim? Não tem certeza Então Vou deixar Amanhã eu vou fazer isso Mas será que vai haver amanhã? Não estou desejando Que não tenha não Por conta Que era amanhã Depois de amanhã Semana que vem Mês que vem Ano que vem E muitas décadas pela frente Pra todos nós Né? Mas a gente para Pra pensar nisso? Não Né? E quantas pessoas A gente tem conhecimento? Quantos amigos Nós temos conhecimento Né? De que estão bem Numa hora E no dia seguinte Na hora seguinte Ou no dia seguinte Estão desencarnados Né? E a gente fica pensando Ah, mas eu podia ter feito assim Mas eu podia ter feito assado Mas eu podia ter falado isso Eu podia ter falado aquilo outro Né? Não pensa? Eu penso Eu penso muito nisso Eu poderia ter passado Poderia ter falado isso Poderia ter falado outra coisa Né? Mas eu pensei que tivesse amanhã Eu fui me deixando levar Pela rotina do meu dia a dia Pelas coisas que eu tenho que fazer Não, eu tenho que fazer isso Que é importante Eu tenho que fazer aquilo outro Que é importante Eu tenho que fazer Mas isso que é importante Mas eu dizer pro meu amigo Que eu o amo Também é importante Eu dedicar ao meu amigo Um minuto Dois minutos Três minutos Algumas horas Pra eu ouvir o que ele tem Que está incomodando Que está doendo a alma dele Também é importante Né? Eu chegar pro meu amigo E dizer Olha só Qualquer coisa que você precise Eu estou aqui do teu lado Tenha essa certeza Que eu estou do teu lado Você tem essa certeza Que eu estou do teu lado Isso também é importante E gradativamente Na medida em que a gente vai Analisando mais O nosso comportamento Enquanto ser humano Enquanto seres Nesse planeta A gente vai percebendo Que muita coisa A gente deixa escapar Pelos dedos Aquilo vai escapando Pelo nosso dedo Né? Vai passando Como se fosse a água Escoando mesmo E são as oportunidades Que a gente deixa escapar Que a gente deixa passar Não é verdade? Então que a gente Possa parar Pra pensar nisso Que a gente possa parar Pra pensar Pra analisar Todas essas questões Não temos dúvida alguma Das diversas moradas Da casa do pai Não temos dúvida alguma De que existem vidas Em outros planetas Nós não temos essa dúvida Ou se temos ainda Temos um vasto material Nas nossas mãos Para que nós possamos estudar Para que nós possamos analisar Para que nós possamos pesquisar Né? E comparar O conhecimento científico Aliado ao conhecimento Que a doutrina espírita nos traz Pra chegar a essa conclusão De que realmente Não temos essa dúvida Existem diversas moradas Na casa do pai O pai não abandona nenhum de nós Todos nós estamos Sob seu amparo Todos nós estamos Sob o seu amor Sob a proteção Do seu amor Ele não nos deixa Ao relento Ele não nos larga Ao relento Ele não nos deixa Com fome Ele não nos deixa Com sede Ele não nos deixa Sem amor Ele não nos deixa Em hipótese alguma Seja qual for O ato Que tenhamos cometido Ele jamais terá Um dedo Apontando pra gente Dizer Você Fez isso Você agiu Desta forma Você agiu Com falta de amor E falta de fraternidade Ele jamais vai fazer isso Ele jamais fará isso Conosco Você não cumpriu A tua parte Você recebeu Como dom divino Um corpo Para poder dar conta Na uma encarnação De tarefas Que você assumiu Junto Ao plano espiritual E agora Você retorna E você Não fez isso Ele não faz isso Com nenhum de nós Então com que direito Nós nos achamos Com que direito De chegar para o outro E dizer Você Está se esforçando pouco Você não está agindo De uma forma Você não está agindo De outra forma Eu estou agindo Como eu estou cobrando Do meu amigo lá Do meu semelhante lá Será que eu estou agindo? Às vezes Às vezes não Muitas vezes A gente se pega Dando aqueles escorregos Nas reações da gente No pensamento da gente Às vezes não na reação Mas no pensamento Eu estou sorrindo Mas lá dentro Eu estou pensando De maneira diferente Então às vezes A gente se pega Falando isso E assim Meu Deus do céu Vou me enfiar Embaixo da mesa Porque o meu pensamento Está meio complicado De eu encarar O meu pensamento Não é verdade? E para a gente encerrar Nós trouxemos aqui Uma mensagem de Leão Deni No livro O Grande Enigma Um trecho Do parágrafo Que ele diz assim O que sabemos nós Do universo? Nossa vista só percebe Um conjunto restrito Do império das coisas Somente os corpos materiais A nossa semelhança Se afeta Se afeta A afeta A matéria sutil E difusa Nos escapa Vemos o que há De mais grosseiro Em tudo que nos cerca Todos os mundos fluídicos Todos os círculos Onde a vida superior Se agita A vida radiosa Se eclipsam Aos nossos olhos Distinguimos apenas Os mundos opacos E pesados Que se movem nos céus O espaço Que nos separa Nos parece vazio Por toda parte Os profundos abismos Parecem existir Erro O universo está cheio Entre essas moradas Materiais No intervalo Desses mundos planetários Prisões Ou presídios Flutuam no espaço Outros domínios Da vida se estendem A vida espiritual Vida gloriosa Que os nossos sentidos Espessos Não podem perceber Porque suas radiações Quebrasseiam Qual se rompe o vidro Ao choque de uma pedra A sábia natureza Limitou nossas percepções E nossas sensações E degrau a degrau É degrau a degrau Que ela nos conduz Ao caminho do saber É lentamente Trecho por trecho Vida após vida Que ela nos leva Ao conhecimento do universo Seja visível Seja oculto O ser sobe Um a um Os degraus Da escadaria gigante Que conduz a Deus E cada um desses degraus Representa para o ser Uma longa série De séculos Se os mundos celestes Nos aparecessem De repente Sem véus Em toda sua glória Ficaríamos aturdidos Cegos Mas nossos sentidos Exteriores Foram medidos E limitados Eles avultam E se apuram À medida que o ser Se eleva Na escala da existência E dos aperfeiçoamentos O mesmo se dá Com conhecimento A possessão Das leis morais O universo Se desvenda A nossos olhos A proporção Que a nossa capacidade De compreender As suas leis Se desenvolve E engradece Lenta É a encumação Das almas Sob a luz divina Então que nós possamos Sair com essa certeza Com a certeza Da existência De mundos Extraterrestres A existência De mundos Fora do nosso Da nossa galáxia Fora da tudo Que não conhece Aquilo que conhecemos Mas que possamos Sair também Com a certeza Do nosso papel Nesses mundos Do nosso papel Nesse universo Que nos abriga Que nos acolhe Que nos recolhe Que nos fornece Uma casa planetária Para que possamos habitar Para que possamos Ter tido a nossa encarnação Nessa casa planetária Que possamos sair Com essa certeza Como nos diz aqui Baltazar Na mensagem de hoje Os mundos de elevação Imaginamos esses mundos Com a certeza absoluta Que os mesmos existem E que nenhum de nós Deixará de percorrer Essa jornada redentora Para as nossas almas Que o Senhor Da paz Da luz Nos ajude a todos Abençoando Na existência Pequenina e humilde Mas já voltada Para o objetivo maior Que é a busca de Deus Então que a nossa busca Antes de ser a busca Do universo Da busca planetária Que a nossa busca Seja a busca de Deus A busca do nosso conhecimento A busca da nossa responsabilidade Diante desse Deus Que confia em todos nós Muita paz aos nossos corações Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir